Meu deus velho Tô começando a duvidar de certas coisas Eu tinha que matar aquele cara ali antes que eu saia me matar Nem fui eu que fiz double kill Meu deus velho tem matéria E aí E aí E aí Ah velho me chupa Nossa Matando ninguém Nossa Fudeu Mata você também Mata você também Mata Rubando o que que eu vou matar esse Desgagado Rubando o kill né Roubar o kill é impermitido Nossa Podia ter uma coisa aqui quem matasse fosse banido Não serve a todo e a fuder Ah não mano tá de graça velho Como é que eu não Que vesgueira velho Que vesgueira isso Pois isso dá câncer mano Ah lá Ah lá Ah lá Ah lá Falei Falei Que vesgueira dá câncer Não dá Ah lá Falei Se eu morrer é culpa desses players aqui Tudo câncer 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 Tira a mão Vai Olha o moleque do pau louco ali ó Vai se errar velho Vai se errar velho Vai se errar Vai se errar Vai se errar Vai se errar Tô começando a ficar nervoso Tô começando a ficar nervoso oi 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 uma fala nada é até quase ninguém todo mundo aqui é um monte de ferramenta meia sabe que nada que raiva um ano onde que eu arrancar meu dedo no pd a minha